Bom pessoal, na posição que eu estou aqui, eu estou na guarda dele, certo? Ele que está por baixo, é sempre um que está querendo dominar os meus pontos. Quem está por baixo? E eu que estou por cima, sempre que está querendo me livrar da pegada dele, certo? Normalmente os triângulos acontecem, fica por cima, porque ele está segurando os meus pulsos. Aí eu já vou dar o braço para dentro, vai escalar e tal, então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma técnica de escape, vou passar a guarda dele, vou terminar no 100kg, eu confiro o gadame e vou procurar aplicar uma chave de braço, está segurando aqui os meus dois pulsos. Vou sair, a posição que está o meu punho vai usar os pontos para bater na costela dele, certo? Para aliviar, assim, eu passei, tá? Logicamente, ele não vai ficar solto, ele vai querer me abraçar, né? Então, vocês observem que eu usei esses dois pontos de pressão batendo nas flutuantes para eu poder se livrar e ter espaço para eu poder passar a guarda dele. Ao passar a guarda, eu vou usar essa parte do meu pulso, né? A parte óssea, em cima da articulação dele, tá? Vou pegar aqui, certo? Vou empurrar o rosto dele para o lado, justamente para eu ganhar espaço para subir. Vou jogar a perna por cima, esbarrando no braço e aqui eu vou achar de braço. Outro cansaço de seu bote. Novamente, bem rápido. E aí 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 E aí